Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vamos falar sobre Não diga 5 bilhões 5 hundreds Não, 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 bora lá Antes de começar o vídeo Tem algumas coisas pra pedir Ó, hoje, só hoje Eu juro que é só hoje De graça se inscrever no canal Paga nada, não tem, ó Taxa de assinatura, nada É só você clicar no botão Se inscreveu, viu? De graça, mas é só hoje Outra coisa Dá gostei, também não paga nada Mas é só essa semana Gostei, não tá pagando, tá bom? E baixa o meu ebook Que também é de graça Aqui, ó, primeiro link da descrição 10 segredos para falar inglês E tem outra coisa que também é de graça Dica lá no Instagram Então lá no meu Instagram Estamos tendo dicas de inglês Toda semana Então tá tendo, ó Diquinha lá Bem legal Com animação Vocês vão adorar Ó, me segue lá no Instagram Arroba Cintia Sabino Pra poder também ter conteúdo Lá no Instagram Então, sim Esse é o título do vídeo Não diga esses Millions Hundreds Quando você tem uma quantidade Específica Então toda vez que você tem Uma quantidade E um milhão Centena Milhar A gente não usa no plural Nunca Então, por exemplo I owe you five million dollars I owe you five million dollars Então eu te devo Cinco milhões de dólares Nossa, tá devendo muito Mas ele como Não vai pagar isso não Eu agradeceria se o senhor Me desse o dinheiro do aluguel Ah, que barbaridade O senhor tem muito pouca barriga Senhor Sorte I owe you five million E não five millions Five million Mas Cintia no português Não é cinco milhões Mas a gente tá falando de inglês Não é de português Um outro exemplo It costs two thousand euros It costs two thousand euros Thousand E não thousands Ok We raised four hundred pounds For charity Então nós levantamos Quatrocentas libras Ok Para a caridade Então quatrocentas libras Porém aqui Não tem esse S no final É hundred E não hundreds Ok Então lembra Sempre que tem uma quantidade específica Cinco mil Cinco milhões É sempre Five million Five hundred Five thousand Ok One million dollars Porém Temos também os casos Em que a gente usa Cinco S no final Esses casos são Quando não temos Uma quantidade específica Por exemplo Thousands of fans Went to the concert Então Milhares de fãs Foram para o show Aqui eu tenho uma quantidade Five thousand Six thousand Eight thousand Não É thousand Então milhares Aí sim a gente usa No plural Outro exemplo Millions of people Were there Então Milhões de pessoas Estavam lá Millions of people Out there Not thousands Millions Um outro exemplo There were hundreds Of people At the pool today There were hundreds Então tinham Centenas de pessoas Na piscina hoje Espero que seja Uma piscina grande Que miseria Centenas de pessoas Numa piscina Muito xixizinho Nessa piscina Com certeza Eles colocam Um químico na água Que deixa o xixi azul Não, não Isso é história Para pôr dormir Filha É tudo mentira Sabe Ai meu Deus Tá me humilhando Então lembra Tem uma quantidade específica Singular Não bota ss no final Não tem uma quantidade específica Aí sim você usa no plural A vontade Ok? Uma dica rápida Mas espero que tenha ajudado vocês Porque eu vejo muita gente falando Five million Or six hundred E não Sem ss Tá bom? Deixa aqui nos comentários Se você já sabia dessa dica E me segue lá no Instagram Para você continuar vendo mais dicas Então se você vai lá no Instagram Tem mais dicas lá Tá bom? Não esquece do like De se inscrever no canal E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau